Oi gente, nós estamos aqui na Freitas Varejo e vou mostrar para vocês alguns antecílios aqui domésticos tem muita novidade nessa loja fica bem no centro da cidade e vou mostrar para vocês aqui os antecílios para a montina esse da Tramontina não tem preço tem preço copinhos em outros não não Obrigado. 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 Obrigado.